Programa Mulher Brasileira Entrevista Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu Recentemente a cantora e compositora Raquel Luz divulgou nas plataformas digitais seu mais novo trabalho, denominado com essa música que a gente tá ouvindo, gostoso demais Essa canção faz parte do álbum Ao Nordeste do Meu Coração que vai ser lançado ainda neste semestre, gente Vamos saber mais detalhes, né sobre a carreira e a vida da Raquel Bom dia, seja bem-vinda aqui ao Mulher Brasileira, Raquel Bom dia, Adriana, tudo bem? Tudo ótimo, melhor ainda, né sabendo um pouco, pra conhecer um pouco mais do seu trabalho, né, e claro, compartilhando tudo isso com os nossos ouvintes aqui da Rádio Rio de Janeiro Vamos começar, como eu falo, vamos começar do início Vamos lá Conta pra gente, Raquel, como é que começou aí a sua paixão por música aí você descobriu que gostava muito de música e ia trabalhar com isso como é que foi o seu início de história? A música na minha vida sempre desde muito cedo com 15 anos já me atrevia a compor, assim, de uma maneira bem íntima Com 18 eu decidi mesmo me dedicar a estudar então fui me aprofundar e aí já mergulhei de cabeça nisso mesmo aí já comecei a compor já comecei a fazer show entrei na minha primeira banda, que foi a banda Forroeiros e depois disso fui morar fora do país um tempo também lá onde foi onde eu gravei o meu primeiro disco foi tudo muito natural, mas tudo partindo de um querer muito grande mesmo que foi quando eu decidi que eu não tinha 18 anos E como é que foi essa sua experiência no exterior, né? Você conseguiu trabalhar com música lá também? porque eu imagino que não deva ser tão fácil assim como é que foi? Conta pra gente É, fácil não é em nenhum lugar, né? É verdade, mas é É verdade Não sei se aqui é mais difícil talvez lá até seja mais fácil, né? Não sei Não, assim, a gente fora do país é visto como estrangeiro, né? Tem isso também Mas tudo se encontra um contexto fiz bastante coisas lá na música a gente tem que ser bem diverso mesmo e se jogar, fazer vários tipos de trabalho vários tipos de coisa até a gente conseguir um espaço mais pro autoral Sim Um trabalho de projeto, né? Então lá, eu me formei lá então isso me ajudou muito Ah, legal Então quando eu saí da faculdade eu já conhecia muita gente já tinha muitos contatos isso me ajudou muito depois eu mudei pra Nova York e aí já fui com uma turminha também de músicos pra lá Então isso tudo ter esse centro de comunidade me ajudou muito, entendeu? Nossa, que interessante E aí, nessa sua trajetória, né? Já que você curtia a música desde nova quais são as suas influências? O que você mudou? Foi agregando ritmos? O que você gosta de ouvir? O que te influenciou no seu trabalho? Nossa, com certeza isso é uma coisa que vai mudando e vai te agregando Eu, de novinha sempre escutei muito Marisa Monte também, assim, esse projeto O Nordeste do Meu Coração ele partiu disso, assim mostrar um pouco das minhas influências das coisas que eu escutava na minha infância ainda viajar com os meus pais então é um CD que mostra esse meu lado intérprete partindo desse princípio das influências das canções que eu gostaria de ter escrito mas, assim, esse passeio tem um disco que representa isso aqui do lado brasileiro tem também agora um projeto da Marisa Monte, né? que eu vou fazer um show no dia 14 de abril um repertório só de Marisa Monte Que legal! Aqui em São Paulo vai ser no Bourbon Street a partir das 20h30 no dia 14 de abril e aí, assim, tem de tudo um pouco quando eu comecei a estudar eu fui muito pro jazz então eu escutava muito jazz isso me influenciou muito me ensinou muito me trouxe uma perspectiva muito diferente que era algo que eu não escutava muito em casa em casa eu escutava mais música brasileira mesmo e aí falou depois quando eu fui pros Estados Unidos eu tive um contato muito forte com o pop ah, olha só o meu primeiro disco tem muita influência do pop norte-americano com os ritmos brasileiros, né? ah, legal e aí, Raquel nesse trabalho, né? que é o ao nordeste do meu coração de onde por que surgiu essa ideia? quer dizer, como é que você chegou a ah, não, vou fazer esse trabalho né? falando citando também as influências e um pouco mais do nordeste bom, eu já tenho um disco autoral e um EP, né? também autoral então eu passei por um grande processo de transformação que me trouxe muito pra perto da minha criança e dentro desse processo eu até mudei de nome artístico, né? meu primeiro nome artístico foi Keldo Nascimento que era o meu apelido e aí mudei o meu nome artístico pra Raquel Luz e dentro dessa transformação eu senti uma necessidade muito grande de falar sobre da onde eu vim não no sentido físico, porque eu sou de São Paulo mas no sentido mesmo da música que ajudou a me formar como cantora, sabe? e aí surgiu a ideia de justamente criar esse trabalho né? ao nordeste do meu coração, não é isso? exatamente que um pedacinho do coração é ali, sabe? nossa, deve ter olha, com tanta música boa que a gente tem imagino que deve ter sido difícil escolher algumas faixas, né? porque deve dar dó no coração ah, não vou, tira essa tira essa com certeza, com certeza foi um processo, assim, de escolha mas ao mesmo tempo tava muito alinhada também com o produtor o Marco Camargo, né? a gente foi nesse consenso juntos e foi tudo muito natural porque foi era pra ser mesmo porque até as canções que ele sugeria tinha tudo a ver com as músicas que eu queria cantar então acabou sendo muito natural, sabe? ah, que maravilha tinha que sair esse disco, né Raquel? exatamente as coisas vão pareceu assim que os anjos estavam soprando os nossos ouvidos, sabe? conta pra gente essa parceria que você fez com o Zeca Baleiro, né? a canção Flor da Pele que é tema de novela, né? isso, então a música tá na novela tá tocando nas águias do Brasil eu conheci o Zeca através do Marco Camargo e do Tuco Marcondes, né? o Marco foi o produtor do disco e o Tuco foi o co-produtor e arranjador do disco e nesse processo de escolha das canções tinha lá uma música do Zeca Baleiro com quem o Tuco trabalha também e quando chegou aos ouvidos do Zeca que eu ia gravar uma canção dele ele escutou a nossa versão gostou muito e topou participar ai, que maravilha foi bem lindo, assim, esse processo, sabe? isso também fez eu crer que tava muito no caminho certo com a escolha do repertório e com o projeto e depois tudo vai se encaixando de uma maneira tão bonita que tipo, era pra ser mesmo é verdade e aí eu fico imaginando pro artista que, vamos falar a verdade, né? é muito legal quando a música vai pra uma novela ainda mais que ele toca as pessoas é muito mais aparece bastante, né? ajuda muito, né? na divulgação, né? e como é que você recebeu a notícia de que a música vai entrar na novela? nossa, eu fiquei muito feliz muito feliz mesmo fiquei muito honrada eu falei, caramba isso vai contribuir com certeza muito a gente já tinha gravado o clipe, inclusive, né? então tava pra lançar o clipe tava pra lançar a música que eu tava já no meio de uma turnê na Europa foi tudo ao mesmo tempo, sabe? ai, que máximo é, fiquei muito feliz eu tava na Eslováquia quando eu recebi essa notícia Raquel, você tem previsão? você já falou desse show aí em São Paulo tem alguma previsão de agenda aqui pro Rio? tenho, sim mas eu ainda não tô com a data mas em maio estarei no Rio isso é o mais importante pra gente te conhecer de perto, né? isso e mais estarei no Rio estarei no Rio com o Zeca tá, então conta pra gente os seus contatos, né? onde o pessoal pode acompanhar a sua agenda pra saber quando você vai estar aqui no Rio de Janeiro então tá bom ó, vocês podem me acompanhar nas minhas mídias sociais todas as plataformas sociais eu tô como Raquel Luz né, o Raquel com CH e também no meu site www.raquelluz.com.br lá vocês encontram também todas as minhas mídias é, vídeos aí tem agenda tem o contato também da produtora é, geralmente o site tem tem todas as informações pra ajudar a galera olha gente, deixa eu tirar dúvida aqui pro pessoal saber direitinho Raquel com CH e dois L's no final, tá? então fica Raquel Luz né? Raquel, obrigada por conversar com a gente contar um pouquinho do seu trabalho né, legal porque com a internet é a rádio aqui no Rio de Janeiro né, mas todo mundo ouve pela internet então tem gente do Brasil inteiro curtindo a rádio Rio de Janeiro e aí você já claro né, o pessoal já fica sabendo aí galera de São Paulo vai ter show com a Raquel aí cantando Marisa Monte e todo mundo acompanhando o trabalho da Raquel nas redes sociais obrigada mais uma vez por conhecer eu que agradeço mostrar seu trabalho seu trabalho pra gente aqui lindo e bom fim de semana Raquel igualmente sucesso menina um beijo beijo tô com saudade do beijo e do mel do teu olhar carinhoso do teu abraço gostoso de passear no teu céu do teu abraço do teu abraço do teu abraço